Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Participações incríveis Vamos com tudo, anodicinho, tô chegando, hermanito Lembrando que sábado tem baile da Santinha Lá em Teresina, no Piauí Exatamente Massa Felipe, Yuri Martins E óbvio, o GG aqui Vai esgotar tudo, vai esgotar tudo Vendeu Domingo tem Salvador Fest A maior festa de camisa colorida do mundo E o repertório do GG tá atualizado pra esse domingo Na Salvador Fest Tocar em casa é sempre muito especial Aguarda que vem muitas novidades De estrutura, cenário, palco Rapaziada, a Chique Story A Chique Story A loja incrível de vestimenta feminina Tá com novidades E você, mulher de Salvador Que quer arrasar no Salvador Fest Entra no Instagram aqui e vai entender o que tu faz Confere aí, aproveita e segue no Instagram Tem vários looks incríveis Certeza que vocês vão se amarrar, mulherada Quer chegar bem no Salvador Fest? E outras ocasiões Essa é a hora Vai lá no Chique Story Tá com promoção e tem muitas novidades Tô aqui fazendo Ah, não sei o que, não sei o que Propaganda Óbvio que tô Mas é porque realmente É muito top a loja Eu tenho certeza que vocês vão se identificar Do baile da Satia que vai acontecer Dia 23 de novembro ainda Explodiu Obrigado a cada um de vocês que garantiram A vocês que já garantiram o ingresso aí Muito obrigado Foi incrível, 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 incrível As vendas pipocaram Você que ainda não garantiu Vai lá, corre Porque dia 23 de novembro a gente se vê Alô Sandro, tamo junto Vamos Vamos pra cima Hoje é o aniversário do velho Guedes aí Parabéns velho Guedes Saúde, 40, papai Já passou na verdade, né Só que não Deus abençoe, mano Amanhã tem lançamento Do molecote Filipinho Gravem esse nome Sigam esse moleque Gravei com ele uma canção Que vocês vão pirar Amanhã tem lançamento da música e o clipe Lá no meu canal Vocês vão pirar Exatamente amanhã Tem lançamento da música Você chegou E você chegou E de repente me fez chamar Me ganhou e não quer me levar pra sua vida Só foi uma palinha Só uma palinha Amanhã na íntegra E o clipe também Lá no meu canal no YouTube Léo Santana Aproveita pra se inscrever Estamos chegando em um milhão Rapaz, vou até olhar agora aqui Bem lembrado Acho que chegamos a um milhão de inscritos Vou olhar Vou lá olhar Quem tá aqui na cena novamente Bom filho é casa tua É, papai E o homem amanhã vai estar inaugurando a Barbie Nova Onde é que fica? Chega junto Bom sucesso aqui no Rio de Janeiro Teixeira de Castro 112 Vai lá Dá o talento Então o recado tá dado aí pelo homem Amanhã lá é bom sucesso Inauguração da Barbie Aria Nova Do Cleito Guimarães aí Quer dar um talento Ficar menos feio Essa é a chance É amanhã hein Boa noite família Boa noite A CS Turismo Tá com uma promoção incrível Que na verdade promoção é um sorteio incrível Vai lá no feed Da CS Turismo Vou deixar aqui E vocês vão participar E poder ir pra Jericoacoara Lá no Ceará Um paraíso que eu conheço Exato Com passagem Hospedagem E translado de passeio Tudo de graça Arrasta pra cima aqui Vou deixar o link E vai lá conferir E participar desse sorteio Essa é a hora de você conhecer o paraíso Geri Vai Já estou aqui Já estou a cara Daqui a pouquinho no palco Pra gravar Como passa a Dilso E olha Ganhei o kit top aqui Obrigado Dilso Tamo junto Era bonito Pra quem está aqui Fazendo a cobertura Do DVD Dá pra perceber Que sou eu Pera Então Daí de baixo Tá tudo ótimo E aí de cima Tá massa o DVD Tá certo Tudo certo Tudo certo Vou te ver Vou te ver Pra um outro massa Vai me amar até quando Que é fã do Léo Perdeu Me ame viu Agora tem que subir no banquinho Essa foto aí Meu irmão Não vai nem dizer que é tu Tão longe Léo dá pelo menos um spoiler Da coreografia Da rebolada de hoje Não vai cortar minha cabeça É pô Malzão né O spoiler da coreografia de hoje É Ou essa não tem Não tem Não tem Mas aquela rebolada Mas a música é incrível É uma música romântica Mas a gente vai tentar Dar uma rochada nela Música